Olá, seja muito bem-vindo ao Aparecido Interesse ao Brasil. Aqui na TV de Nossa Senhora, você fica bem informado sobre as notícias da Igreja. O nosso muito obrigado à família dos devotos. Com a contribuição de vocês, damos continuidade ao trabalho pastoral do Santuário Nacional e de evangelização da Rede Aparecida de Comunicação. Se una a esta família, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou acesse a 12.com barra Família dos Devotos ou ligue no 0300 210 1210 e transforme vidas junto conosco. Faça parte do nosso programa, envie as notícias de sua paróquia e diocese para o nosso e-mail que você já sabe, mas eu vou reforçar, aparecida interessa, arroba tvaparecida.com.br. Vamos agora até Brasília com as informações das pontifícias, obras missionárias. Olá Fabrício, uma ótima tarde para você. Olá Tarek, tudo bem? Está se aproximando a 13ª Formação Missionária de Seminaristas, o Formize. A Arquidiocese do Rio de Janeiro vai receber mais de 180 participantes. A 13ª Formação Missionária de Seminaristas, o Formize Nacional, acontecerá no Rio de Janeiro, dos dias 8 ao dia 11 de julho deste ano. O tema será a missão nas periferias geográficas e existenciais e iluminação bíblica, Deus habita esta cidade. Também nós estaremos celebrando a abertura dos 40 anos do Comize Brasil. Essa missionalidade que também deve ser, é de suma importância, porque prepara todos os futuros sacerdotes, os futuros ministros de Deus, para serem cada vez mais missionários, de acordo com o Papa Francisco, que nos pede de sairmos, uma igreja de saída, uma igreja sinodal, uma igreja que não pensa apenas em si mesma, mas que se abre para o mundo inteiro. Tarek, antes de encerrarmos este boletim, nós queremos deixar o nosso abraço à diretora deste programa, a Verônica, que hoje está de aniversário e, por sinal, está aqui em Brasília, acompanhando as gravações da Novena Missionária. Nós ficamos por aqui, nos vemos na próxima semana. Muito obrigado, Fabrício, até a próxima semana e eu aproveito também, deixo aqui registrado os nossos parabéns, o meu, da equipe do jornalismo, a Verônica, que é essa companheira, uma grande mulher de fé também, que trabalha aqui junto conosco, que faz aniversário neste dia, que Deus a abençoe sempre mais e a Mãe Aparecida sempre interceda pela sua vida. Em sintonia com a caminhada missionária da Igreja no Brasil, a Coordenação Regional Leste 3 do Conselho Missionário de Seminaristas, o COMISE, localizado no Estado do Espírito Santo, promoveu nos dias 8 e 9 de junho de 2024, na Paróquia Santa Rita de Cárcia, na Arquidiocese de Vitória, o primeiro encontro de formação missionária de seminaristas, o FORMISE, deste regional. O encontro teve como tema, com força do Espírito, testemunhas de Cristo, e o lema, ide, convidai a todos para o banquete, em sintonia com o mês missionário deste ano. A formação missionária reúne os seminaristas, religiosos, reitores e formadores de seminários diocesanos e casas religiosas, como também bispos e convidados. Um momento onde nós pudemos aprender sobre o que é missão, refletir sobre a espiritualidade, a mística missionária, contida desde o testemunho evangélico, das passagens bíblicas, até os dias de hoje. Então, foi um momento muito bacana, onde houve trocas de experiências entre nós, seminaristas, um momento onde nós também pudemos escutar testemunhos de irmãs, de padres, de bispo, onde eles deram o seu testemunho e nos ensinaram que a vivência da missão, ela ocorre no nosso dia a dia. Para mim, e creio que para todos aqueles que participaram, FORMISE foi um momento de, vendo as dificuldades do mundo, estarmos animados a não perder a alegria de evangelizar, que nasce do encontro com Cristo e nos convida a sermos testemunhas dele, chamando a todos ao banquete da vida, conforme o tema do encontro nos fazia refletir. Missão com os pés no chão, que não apenas é ação, mas é o convite e o mandato de Jesus Cristo para nós, batizados. Portanto, falar de missão no meio dos seminaristas, para nós, é de suma importância para despertar cada dia mais a consciência missionária. Então, falar do FORMISE é falar de um momento de graça, um momento de muita gratidão em poder ter participado. Que Deus sustente sempre este espírito missionário, em meio dos nossos seminaristas, sacerdotes, religiosos e também nós, leigos, vamos sempre motivar o COMISE e todas as instituições que motivam a missão na Igreja do Brasil. Anunciando a copiosa redenção, seguindo os exemplos de Santo Afonso Maria de Ligório, vamos trazer agora as notícias dos missionários redentoristas. Nosso primeiro destaque do Giro Redentorista de hoje é a formação sobre desafios da nova província Nossa Senhora Aparecida, que aconteceu no Seminário Santo Afonso, aqui na capital mariana da fé. Cada vez mais, as comunidades e realidades sociais passam por intensas mudanças. E para um missionário redentorista, estar atento às dores do povo é um papel fundamental para o anúncio do Evangelho. A fim de proporcionar uma formação continuada, no início do mês de junho, os missionários redentoristas se reuniram na cidade de Aparecida para um encontro formativo, com temáticas propostas pelo Secretariado da Vida Apostólica e Comunitária. Nós estamos vivendo desde o dia 9 de novembro do ano passado a vida da nova província Nossa Senhora Aparecida. Como é uma extensão grande essa província, atingindo cinco estados, nós resolvemos que essa formação permanente, continuada, como nós dizemos também, aconteceriam por regiões. Então já tivemos a primeira na região de Minas, aqui em Aparecida, e a próxima que vai acontecer ainda esse mês lá em Salvador, na Bahia. Então acho que isso favorece essa descentralização, a participação dos confrades, né? Porque a gente sabe que todo mundo está empenhado, tem seu trabalho, sua atividade. Além da convivência entre os confrades, a formação foi uma oportunidade para que os missionários possam enxergar sobre a vida e a convivência redentorista. Sempre é preciso aprender, né? Nenhuma verdade está fechada, ela sempre cria possibilidades e ter esse olhar para além daquilo que a gente já conhecia e perceber que coisas novas estão surgindo e precisamos ter um conhecimento sobre elas. Isso é fundamental. O Evangelho é uma boa notícia, atualizada, sempre nova. Então a nossa formação, nós que somos anunciadores do Evangelho, precisamos sempre também aprimorar o nosso conhecimento para que a novidade do Evangelho realmente possa continuar atraindo as pessoas para a mensagem de Jesus. A formação do missionário se faz urgente porque a realidade é bem diferente do que se esperava e ela está desafiando a nossa linguagem, a nossa compreensão da realidade, a nossa capacidade de evangelizar de maneira nova e seguindo as sugestões que o Papa Francisco tem dado de uma maneira incorporar o povo, não como objeto de evangelização, mas como sujeito de evangelização. Boa reflexão do Padre Dalton, né? Que o Espírito Santo o motive e continue inspirando os missionários redentoristas aqui da província de Nossa Senhora Aparecida que cuidam de um território tão grande aqui do nosso país. Como parte da programação festiva A Mãe do Perpétuo Socorro, os missionários redentoristas que atuam em Campos dos Goitacazes, no estado do Rio de Janeiro, realizaram uma ação pedindo pela paz no trânsito que, assim como em várias partes do país, tem sido uma difícil realidade enfrentada lá na região. Jovens, crianças e adultos percorreram as ruas da cidade de Campos dos Goitacazes, no interior do Rio de Janeiro, num passeio ciclístico pedindo a intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro para a diminuição da violência no trânsito. A ação faz parte da programação dos festejos da Padroeira do Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Além dos acidentes nas próprias vias, o município é cortado por rodovias federais e estaduais com alto índice de violência. Interessante notarmos como em nossas comunidades, em cada uma das realidades, nós nos atentamos e tentamos fazer o bem para a sociedade. Então, parabéns à iniciativa desta comunidade. Hoje é dia oracional mariano e o projeto Aparecida pelo Brasil leva Nossa Rainha Padroeira ao encontro de muitos lares por todo o país. No Rio Grande do Sul, as capelinhas missionárias estão presentes nas cidades de Flores da Cunha, Itaqui, Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Santa Cruz do Sul, sendo consolo para muitas famílias que sofreram com as enchentes. A Senhora Neiva Alexandrino, representante da Família dos Devotos, enviou para nós estes registros da capelinha missionária que ela está conduzindo, visitando algumas comunidades de regiões que estão acolhendo os que sofreram com as causas das enchentes no Rio Grande do Sul. Ela partilhou que muitos fiéis estão relatando serem verdadeiramente amados por Nossa Senhora com a presença dessas capelinhas do projeto Aparecida pelo Brasil. Que Deus abençoe e continue fortalecendo a missão dos nossos representantes e dando força a todo o povo do Rio Grande do Sul que amanhã Aparecida interceda por vocês. A seguir tem a mensagem de fé com Dom Orlando Brandes aqui na TV Aparecida. Logo mais a Santa Missa direto da Basílica Histórica. Então, antes de eu ir embora, eu quero reforçar que com o subsídio litúrgico Deus Conosco você pode acompanhar melhor as nossas celebrações. Os canais de contato da Editora Santuário estão aparecendo aqui na tela. Acesse ou ligue e faça a sua assinatura. Um abraço e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí